Como é que é, para o banqueiro central, ter que viver com o preço do petróleo, mas sabendo que a sua decisão de política monetária é 12, 18 meses na frente? Como é que a gente balanceia isso? Como é importante vir o preço do petróleo numa política monetária em que afeta a economia 12, 18 meses na frente? Parou de fluir dinheiro para investimento no setor de combustíveis fósseis durante muitos anos. Isso tem uma percepção de preços altos por mais tempo. E preços altos por mais tempo, você começa... Será que faz sentido você ignorar esse preço nesse momento? Eu escuto com mais frequência esse tipo de visão. Para o americano médio, o preço de gasolina mais alto, o preço de diesel mais alto, pega muito, pega muito. E é difícil até para o Fed, nesse momento em particular, que a gente está falando menos de volatilidade, mais uma direção, ignorar isso. Obviamente ele ignora a volatilidade de curto prazo, mas eu diria que é um momento mais desafiador do que o usual, até para eles. Quando se estende o horizonte para 18 meses, por exemplo, agora, até a reunião, da próxima reunião, a gente está 100% focado na inflação em 2023. 2023, daqui a um ano e meio à frente, qualquer choque, flutuação de preço de petróleo agora, vai batendo as nossas projeções até o final do ano. Os efeitos secundários vão bater em 2023. Então, assim, esse modelo já suaviza bastante, dentro do que eu acho que é razoável para uma boa condição de política monetária. Mais do que isso, eu acho que isso seria incorreto. Eu acho que qualquer um entende que você tem que combater efeito secundário. O problema é que os choques são tão grandes que o efeito secundário já é relevante. Mas aí é da vida, assim, a gente tem que conviver e lidar com isso. É desafiador, mas a gente tem que lidar com isso, não tem muito o que fazer. Tem que combater o efeito secundário na medida em que ele for previsto nos nossos modelos.